Bom dia! Estou aqui, gente, para poder lembrar a vocês que agora, no dia 27 de novembro, no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, lá em São Cristóvão, vai ter início a quinta Semana de Egiptologia do Museu Nacional. A inscrição está no valor de R$ 15,00. Você também pode optar por publicar postos. A Semana de Egiptologia, ela leva cinco dias, então ela vai começar no dia 27 e vai até o dia 1º de dezembro. Então, vocês lá vão poder contar com a experiência e a palestra de vários egiptólogos e outros estudantes também, mestrandos, doutorandos, doutores, graduandos, que apresentam suas teses, suas dissertações, lá durante o evento, durante a Semana de Egiptologia no Museu Nacional. Esse livro aqui, algumas pessoas me perguntam como que eu fiz para poder adquirir The Egyptian Book of the Dead. Esse livro aqui, pessoal, é um livro básico para quem estuda Egiptologia. É necessário ter a compreensão do idioma em inglês, porque ele é todo em inglês. Eu comprei, já tem dois anos, pela Amazon. É necessário você importar o livro. Então, deve estar mais ou menos na faixa dos R$ 140,00 agora, porque há dois anos atrás foi R$ 125,00. Já inclusa a taxa de importação. Então, ele é uma referência bibliográfica básica para quem quer estudar a área de Egiptologia no Brasil. Então, se vocês tiverem interesse, tem que entrar lá no site da Amazon para poder encomendar. Demora um pouco para chegar. Então, quem já precisar comprar agora para fazer alguma pesquisa, o quanto antes de encomendar é melhor. Então, eu queria também falar com vocês outra coisa. Já se iniciou há pelo menos uma semana um curso novo na área também de Egiptologia, ministrado online, a distância, pelo doutor David P. Silverman. Ele é um egiptólogo bastante famoso nos Estados Unidos, em outros países também. Ele é da Universidade da Pensilvânia. Pelo menos uma vez por ano, ele está ministrando um curso desses a distância online, na plataforma da CURSEIRA. Então, como que é? Algumas pessoas estão entrando em contato comigo para poder perguntar como que faz esse curso. Paga? Não paga? Tem certificado? O certificado é reconhecido? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho. Essa semana agora que eu estou tendo condições de entrar na plataforma, porque eu fiz a minha inscrição, a minha matrícula, que é gratuita. Fiz, já tem pelo menos umas três semanas, mas não tive condições de dar início ao curso. Então, eu vou conseguir dar início nessa semana. Então, eu vou explicar. www.curseira.org.br Então, olha só. O nome do curso novo do Dr. David Silverman é Wonders of the Asian Egypt. Maravilhas do Antigo Egito. Esse é o nome do curso novo que está disponível na plataforma da CURSEIRA. Eu conheci essa plataforma através da amiga Louise, que eu conheci na Semana de Egiptologia. A partir daí, sempre que eu posso, eu faço cursos lá. E os cursos são excelentes e tem a vantagem de ser à distância. E você tem um prazo para realizar as tarefas. Isso, na minha vida cotidiana, ajuda muito. Então, só que é o seguinte, você precisa também dominar o inglês. Por quê? Porque o curso é todo em inglês. Então, a duração são seis semanas. O curso, você tem duas opções. Na hora que você clica na plataforma e vai fazer a sua inscrição, você tem duas opções. Ou você contrata o pacote de aulas de forma gratuita, mas também não ganha o certificado no final. Ou você se inscreve e opta pela forma que você vai pagar 29 dólares. Você pode pagar pelo boleto bancário, ou você pode pagar pelo cartão de crédito. É super confiável. Algumas pessoas têm dúvida. Como que eu vou fazer um curso e vou pagar? Será que o certificado vai chegar? Será que é uma plataforma séria? Será que eu vou pagar e ter o meu certificado? Gente, eu fiz um desse curso do doutor David Silverman, na área de Egiptologia, no final do ano passado. Eu fiz o curso. Na época, eu paguei com o cartão. Foi super tranquilo para eu receber esse diploma. Os funcionários da plataforma da curseira entraram em contato comigo pelo meu e-mail. Porque quando você faz o curso e faz a inscrição na plataforma, você disponibiliza para eles os seus contatos. Então, eles entraram em contato comigo e disponibilizaram todas as informações, todas as minhas dúvidas. Eles atenderam super rápido. Então, na época, eu fiz o pagamento por cartão. E aí, entraram em contato, pedindo o meu endereço. Então, eu dei o meu endereço. Em alguns dias, esse certificado já estava disponível no meu e-mail. Então, eu escolhi um papel, um papel próprio para certificado. E eu mesma imprimi o meu certificado. O certificado, ele vem assinado. Vem com o símbolo, com o emblema da Universidade da Pensilvânia, que foi onde eu realizei esse curso. E vem assinado pelo doutor egiptólogo David Silverman. Olha, foi muito legal, porque inclusive a plataforma da Curseira, na época, entrou até em contato comigo, me dando os parabéns. E me perguntando se eu queria ser tutora do próximo curso online que tivesse. Trabalhar com eles na plataforma. Então, é muito tranquilo. Eles respondem os e-mails, o certificado chega. Você paga. Não tem nenhum problema com o cartão. Da outra vez foi com o cartão, mas pode pagar no boleto. E é seguro, porque eu recebi o meu. Não demorou nem 15 dias para o certificado estar disponível no meu e-mail. E é super tranquilo. Você vai dar o seu nome. Você vai colocar todos os seus dados. E os seus dados vêm no certificado. Então, é assim. A estrutura do curso são seis semanas. Você pode ir fazendo um pouco por semana. Geralmente, são módulos. E você vai dividir isso no seu tempo como você puder. Só que o curso encerra no dia 18 de dezembro. Então, você tem até o dia 18 de dezembro para cumprir todas as etapas do curso. Só que é muito tranquilo. Geralmente, é um vídeo ou dois vídeos por semana. Nas três primeiras semanas, tem menos matéria. Nas três últimas semanas, tem mais carga de tarefas. Então, começa com poucos vídeos. Depois, vai aumentando a quantidade de vídeos. Todos os vídeos e todas as tarefas têm uma indicação bibliográfica para você se basear. Você vai ter que responder em cada semana uma tarefa que é múltipla escolha. É como um questionário que a curseira disponibiliza. Você tem que responder pelo menos uma vez por semana, dentro de cada bloco de tarefas que você pegar, um questionário que é múltipla escolha. Então, os tópicos desse novo curso, Wonders of Ancient Egypt, que vai ser disponibilizado, já está na plataforma, vai ser o seguinte. Os tópicos abordados no curso são Então, é isso, gente. Eu vou deixar no link, vou deixar na descrição, o link do curso, da plataforma, curseira. Várias pessoas perguntam, mas como que eu posso fazer? E se eu não conseguir terminar no prazo? Bom, aí você perde o curso. Então, eu aconselho a você encaixar as tarefas na sua rotina, porque dá pra fazer, não é uma carga horária muito extensa. Então, você tem as atividades que você pode dividir em seis semanas. É muito tempo pra poder terminar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like porque apoia o meu trabalho aqui no canal. O like que vocês deixam me ajuda bastante. A inscrição aqui no canal também. E é isso, nos encontramos na Semana de Egiptologia do Museu Nacional. Agora, no final do mês, lá na Quinta da Boa Vista. Boa semana pra todos. Obrigado por terem assistido.